Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal E hoje, gente, para o meu almoço eu vou fazer um peixe ao molho Vou tá fazendo uma tilápia, tá bom gente? Uma tilápia ensopada bem simples ao molho, tá bom? Então pessoal, para adiantar eu já fritei aqui, ó, tá vendo? A tilápia Aqui acho que tem mais ou menos meio quilo de tilápia fritinha Que aqui a gente tem o costume de fritar antes de cozinhar, tá? Então fritei ela bem fritinha, empandei na farinha de mandioca, coloquei sal e fritei no óleo comum E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o molho Então pessoal, para fazer essa tilápia ao molho eu vou usar um tomate, uma cebola Eu vou usar uma pimenta de cheiro, um pimentão, cheiro verde, uma xícara de molho de tomate E para temperar eu vou estar usando coentro em pó, alho, páprica defumada e colminho, tá bom? Conforme eu for fazendo vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Então gente, aqui eu já coloquei aqui a minha panela para esquentar Vou colocar um pouquinho de azeite, gente, na minha panela E já vou colocar aqui, gente, um dente de alho bem grande para fritar Vou colocar um só, mas porém ela é bem grande, viu gente? Tem gente que coloca o alho, gente, sem fritar, né? Mas eu acho que faz uma diferença muito grande na comerça se fritar o alho separado, né? Vou fritar o alho antes e colocar ele cru E aqui eu vou colocar a cebola para fritar aqui junto com o alho Vou colocar a pimenta e o pimentão Agora aqui, pessoal, já vou colocar o meu tomate Primeiro eu faço o molho, viu gente? Eu faço o molho, deixo cozinhar bastante Para poder assim estar colocando o peixe dentro do molho Para o peixe não quebrar Porque peixe desmancha fácil Eu faço esse molho para poder colocar o peixe aqui dentro Agora, gente, eu já vou colocar aqui o meu molho Colocar um pouquinho d'água E vou colocar aqui, gente, os temperos nesse molho Vou colocar um pouquinho de coentro Coentro em pó Um pouquinho de páprica defumada Gosto muito de peixe também E um pouquinho de colminho Vou colocar aqui também, gente, um pouquinho do sal O peixe eu fritei com um pouquinho de sal Mas aqui eu vou colocar também, ó Uma colherzinha de sal Sal e tempero é a gosto, né? Tempero, tudo a gosto Vou colocar aqui mais um pouquinho de água Vou colocar aqui, gente, um pouquinho do cheiro verde Depois eu coloco mais, tá? Vou tampar agora, gente, esse molho Vou tampar ele, gente, até ele encorpar Quando ele encorpar, aí eu volto com vocês Para mostrar finalizando Então, pessoal, nosso caldo já está aqui encorpando Nosso molho Está bem encorpadinho Eu vou colocar o peixe Só para dar uma fervidinha aí Para pegar o tempero no peixe Tirar assim com cuidado, gente Porque ele Ele pode quebrar Então, pessoal Aqui eu deixo agora Só para o peixe Pegar o sabor do tempero e tudo, né? Eu vou Molhando bem o peixe Deixando ele bem encorpadinho Agora eu vou colocar Mais um pouco de coentro Bastante coentro, gente Aqui por cima E vou tampar Para ele apurar mais um pouquinho Então, pessoal É assim que ficou pronto o nosso peixe Está vendo, gente? Que maravilha Ficou o nosso peixe Está aqui prontinho Tá bom? Bem fervidinho Tá? Bem Então Então Foi isso aí, gente Que eu quis passar para vocês Essa delícia Desse peixe Que com certeza Está maravilhoso Tá bom? Eu quis fazer ele bem simples Eu ia colocar coco Mas eu decidi não Quero fazer ele bem simplesinho Resolvi mostrar para vocês Como é que eu faço Porque tem gente que ainda não sabe Né, gente? Então Quem aprovou esse vídeo Deixa aí um like Quem ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Compartilhem E Bom avulso para vocês E até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Façam Que vocês vão Aprovar Um beijo Um beijo no coração de todos Que Deus abençoe Um beijo no coração de todos